Olá! Hoje vamos fazer pães de hambúrguer. Na definição popular de hambúrguer, hambúrguer é um disco de carne, normalmente de carne picada, que é acompanhado por cima e por baixo de algum tipo de pão, normalmente como nós referimos, pão de hambúrguer. Esta comida começou a surgir no tempo da industrialização, mais ou menos no século 19-20, estando esta presente constantemente em diversos meios dos mídias. Como nós a conhecemos hoje em dia, os hambúrgueres, e como hoje vamos fazer os pães de hambúrguer, são um marco de qualquer restaurante de fast food. Contudo, os hambúrgueres e a fast food em geral têm sido alvo de uma preocupação mundial do aumento da obesidade e de outros tipos de problemas de saúde. Sendo este problema exposto em documentários, como por exemplo o Super Size Me. Hoje vamos fazer o pão de hambúrguer, que é o hidrato de carbono que acompanha normalmente o recheio do hambúrguer, que normalmente é carne picada, mas pode ser uma opção vegetariana. Até agora que sabemos mais um pouquinho, vamos ver como se faz. Para esta receita, vamos precisar de 220 ml de água tépida, mais 1 colher de sopa de água fria, 450 gramas de farinha para pão, 30 gramas de manteiga amolecida, mais 50 gramas de manteiga para derreter, 2 ovos, 1 pitada de sal, 50 gramas de açúcar, 11 gramas de fermento e, opcionalmente, sementos de sed. Vamos começar por misturar o nosso fermento. 1 colher de sopa de açúcar, mais 2 colheres de sopa da nossa água tépida. Misturamos tudo muito bem e deixamos o fermento ativar durante 5 minutos. Depois deste tempo, vamos juntar a nossa batedeira com o gancho de massas, a farinha, o açúcar, a manteiga amolecida, um ovo, uma gema que nós vamos reservar a clara que nos sobra, a água e o preparado que tivemos agora a levedar. Vamos trabalhar a massa numa baixa velocidade até ficarmos com uma superfécie bastante elástica. Enquanto está tudo a ser bem envolvido, vamos adicionar o nosso sal para não cortar a levedura. Quando tivermos uma massa bem elástica, como podemos ver aqui, vamos retirá-la da nossa batedeira, polvilhar uma taça com farinha, formar a nossa massa numa bola e colocá-la lá dentro. Vamos cobrir-la bem com farinha e deixar aludar durante 1 a 2 horas ou até triplicar de volume. Vamos agora colocar a nossa massa em cima de uma bancada enfarinhada, esticá-la num rolo e dividir em 8 partes iguais. Depois de termos a massa dividida, vamos formá-las em pequenas bolas e colocá-las num tabuleiro com papel vegetal ou então folhas de silicone. E aqui podemos fazer uma decisão que, se quisermos pães mais largos para hambúrgueres maiores, contudo que vão ficar mais baixos, calcamos um bocadinho, como estou a ver, se os quiserem bem altos, basta deixarem as bolas como as deixaram originalmente. Vamos pincelar os nossos pães de hambúrguer com manteiga derretida e adicionar a nossa água à clara. Batemos tudo ligeiramente e vamos pincelar por cima dos pães esta mistura, que vai servir como cola para mais tarde poder agarrar as sementes, como as de sésame, que vamos usar. E agora, com tudo bem espalhado, podemos colocar as nossas sementes de sésame. Com os nossos pães finalizados, podemos levá-los a um forno pré-aquecido a 60 e 90 graus durante 15 minutos. Isto vai permitir que formem uma cor bastante dourada, como podem ver. Quando os nossos pães tiverem saído do forno e ainda estiverem quentes, vamos espalhar mais manteiga derretida por cima deles. Como é que acham que ficou? Até depois de muito trabalho, temos aqui os nossos pães de hambúrguer. Se fizeram os pães de hambúrguer ligeiramente mais altos, nós não devemos calcá-los para poderem crescer de uma forma mais contínua. Contudo, quando nós os aplacamos ligeiramente, eles vão poder ficar mais largos e cobrir de melhor forma o nosso hambúrguer. Se gostaram desta receita, tem muito mais no meu canal, por isso não se esqueçam de deixar o like e de subscrever. Também passem nas minhas outras redes sociais e já sabem. Espero que gostem e bons cozinhados!